Tem uma identificação, um vínculo histórico com o Internacional, né? Até o Edinho tentou na época vir pro Inter, o Abel tentou trazer os dirigentes, vetar aquela coisa toda, ele tava no mercado, o Grêmio foi lá e achou interessante, e o Grêmio fazia isso direto, e o Inter também traz jogadores que tiveram história no rival. Traz um jogador que sabidamente tem um histórico com o Inter. Aí vaza lá uma conversinha de WhatsApp com amigos e tal, e afasta o cara assim, sumariamente. Tu não pode punir o grupo, e no estágio atual do Grêmio, é punir o grupo. Tu contorna o problema de uma outra forma. O Filipão tinha uma frase a respeito do Edinho, que ele marca com os olhos. É, tu vê só, que coisa incrível, né? E depois eu que sou o chato do programa, né? Então aqui, ó, você lembra, né, telespectador, quantas vezes, quando os três jogadores estavam lá, trabalhando em separado, eu vim aqui pra dizer a barbaridade que o Grêmio estava fazendo. Isso é verdade. Que era um lesa patrimônio, né? Que era se submeter à ordem de um comandante que comandava tudo. Quantas vezes eu falei? E, infelizmente, eu nunca fui acompanhado pelos meus companheiros. Pô, como que foi, cara? Agora, agora, eu tenho que ficar aqui, de boca aberta, ouvindo esses três senhores... É que mudou o comandante. Mudou o comandante. Nunca fizeram isso. Ah, não foi. Não foram incoerentes. Não, não. O oportunista. O Filipão era inexequível, essa situação. Pá, nós cansamos de comprar do Filipão. Tem mais interatividade aí, né, Cadu? Isso, Chico. Tem. O Elias está falando sobre o Edinho. Primeiro, temos que ver qual o objetivo do clube, do técnico, senão não adianta discutir onde pode chegar ou não. Falando sobre a campanha fora de casa ou dentro de casa. Ele complementa dizendo sobre o Edinho que vai ser um jogador para grupo, que pode dar uma contribuição no final dos jogos ou quando tiver alguém machucado. O Edilson Ramos está falando que a mudança do técnico e da metodologia do trabalho está fazendo a diferença no Grêmio. E, neste caminho, o Grêmio vai, sim, comemorar títulos este ano. E o Fabiano está dizendo, deixa o Ribeiro Neto falar, a tese dele está correta. Pelos critérios, uma vitória vale mais do que três empates. Isso aí foi dito por mim. É. Mas uma vitória em casa e três empates fora também dá para aguentar. Nesse campeonato que o Esporte Recife é líder. Se o Atlético Mineiro tivesse 21 pontos já, Ribeiro, eu ia me entregar. Mas o Atlético Mineiro faz uma campanha razoável e inverte o resultado do Grêmio contra o Goiás, que a tese vai para o saco. O Grêmio vai ganhar fora, o Atlético vai perder em casa, como o Cruzeiro vinha de três vitórias, tomou-lhe uma chapuletada da Chapecoense. Esse negócio pega por osmose, né? O telespectador deu uma de Ribeiro Neto. Nós falamos justamente sobre isso. Às vezes, o óbvio não é dito. E tem que ser dito. Mas embora eu não esteja aqui para dizer a obviedade. Aqui, o Grêmio perdeu duas fora de casa. Se tivesse empatado duas, o Grêmio era terceiro. É, é. Eu quero fazer um convite a você, no próximo sábado, dia 27, 10 da noite, transmissão aqui da Banjo TV para todo o estado. Eu estarei ao lado da Renata Fan para comandar a grande final do Miss Rio Grande do Sul 2015. 30 candidatas ao título de mulher mais bonita do estado, né? Para concorrer ao Miss Brasil deste ano já. E a gente vai agora a Canoas, saber mais informações da repórter Gabriela Lerina, que está lá no Canoas Parque Hotel, para nos trazer mais detalhes. Fala, Gabi. Boa tarde. Oi, Chico. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Veja só, Chico Garcia. Foi dada a largada para o Miss Rio Grande do Sul 2015. Essas são apenas algumas das candidatas que chegaram hoje aqui no Canoas Parque Hotel. E eu quero entrar aqui no meio delas para saber. Meninas, como é que está o coração de vocês? Estão nervosas? Opa, 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 Canela. Canela, né? Quase caiu tudo bem, Canela. Tudo sob controle. Vamos fazer um abraço, um beijo e mandar um tchauzinho para o Chico Garcia. Chico, 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 Chico. Quer dizer que vocês estão esperando por ele no sábado, né? Sim, isso mesmo, estamos esperando. Como é que está o coração de vocês? Por enquanto sou tranquilo, mas no decorrer da semana pode ser que fique apertado. Está nervosinha, está ansiosa? Um pouco, mas sou tranquila ainda. É, treinou bastante passarela, assim, vai dar tudo certo? Treinei, espero que sim. A gente está treinando para isso. Pronta também para fazer muitas poses? Pronta, né? A expectativa é grande, mas a gente vai dar o máximo. Por que ser Miss Rio Grande do Sul? Eu acredito que o Rio Grande do Sul já tem uma tradição de beleza. Eu acho que está na hora de eleger uma Miss que seja um pouquinho mais moreninha, né? Por que ser Miss, hein? Eu acho que o Rio Grande do Sul tem mulheres lindas, né? E todo mundo quer representar o Rio Grande do Sul. Então é um prazer para todo mundo que está aqui ser Miss, principalmente Rio Grande do Sul. Preparada para a semana aqui, ó? Tem muito trabalho, né? Muito preparada, descansei bastante. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tem alguma, assim, algo que tu faz, assim, acreditar, rezar? O que que tu faz para dar tudo certo? Concentração, né? Acredito que essa é a melhor maneira de a gente manter o foco e pensar no objetivo e alcançar o sonho que a gente está aqui para realizar. Acredito que é o melhor. Apesar de sempre pedir para o anjinho guiar os nossos caminhos, nossos passos, né? Acredito que, apesar de tudo a concentração e pensar positivo, que tudo vai dar certo. Ó, Canela, como eu quase te derrubei ali, eu vou deixar tu encerrar. Então, nessa participação, dizendo, Chico, vem, Chico. Vem, Chico, vem prestigiar nós. Venha. Aê! Muito bom, valeu, Gabi Leirina e toda a rapaziada. Quinta-feira estou chegando aí para a concentração já e sábado à noite estaremos nessa cobertura. Uma cobertura muito difícil, né? Muito complicada. Só tem pedaço de mau caminho ali, Chico. Eu não entendi, eu vou entrevistar a Gab... A entrevista não, vou chamar a Gabi Leirina também durante o Brasil Urgente. Eu quero saber se ela vai dizer assim que estou esperando pelo Ribeiro também. Não sei se isso vai acontecer. Mas o Chico é apresentador oficial. É porque eu vou trabalhar no MIS e tal. Até não queria, mas fui escalado, né? Vai fazer esse sacrifício. Exato. Depois do intervalo tem mais futebol aqui, os donos da bola. Fique conosco. Poeira, sujeira e poluição ficam presas no couro cabeludo, podendo causar a caspa. Clear menos limpeza profunda com carvão ativado, age como um imã, eliminando profundamente a sujeira presa no couro cabeludo. Para uma limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Clear menos limpeza profunda, refrescância e zero caspa. Porque eu não tenho nada a esconder. Na propaganda, o pessoal costuma pedir cerveja assim, ó. Amigo, uma gelada. Ah, mas a Skin sabe que o povo não pede só desse jeito. Zé, desce duas ampoula. Garçom, pescocinho de gãs. Oi, Gigi. Uma toda nevada. Bumbum de foca. Agora. Oi? É comigo? Calma, calma. É com o garçom. Skin. É gostosa. É refrescante. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Olha só, velho de noiva, hein? Opa! Ô! Brasil Quirim. Viva sua sede. Essa é uma cerveja de trigo belga. E o aroma é cítrico. Pô, ele conhece mesmo de cerveja, né? Também. Só faltava não conhecer, né? Ele assina o Club Beer. Recebe em casa as melhores cervejas do mundo todo mês. Club Beer, né? Gostei. Vou assinar agora mesmo. Assine Club Beer e experimente o mundo das cervejas especiais. Club Beer, o clube de quem conhece cerveja. Viva com moderação. Deu uma coincidência aí nesse período de fórmula internacional, né? Que foi um período até considerado longo, mas necessário. A gente já falou sobre isso semana passada, né? De sexta-feira até hoje à tarde, quando os jogadores se reapresentam. Que o atacante Nilmar foi passar um período na Europa. E aí, como a janela de transferência está abrindo, né? Houve uma especulação. Eu quero saber do caso de La Rocha. O que o Nilmar foi fazer, afinal de contas, na Europa lá, Cadu? É, embora existam as especulações sobre uma possível transferência, já que desde ontem está aberta a janela de transferências internacionais, principalmente na Europa, que estão no verão agora no continente europeu. E o Nilmar, na Europa, nesse período de férias, surgiu essas especulações. Mas é que é o seguinte, ele foi para a Europa para terminar o processo pedido para conseguir o passaporte europeu. Um processo que ele já tinha iniciado quando jogava no Vida Real da Espanha. Então ele aproveitou esse período de folga para poder ir para a Europa e conseguir o passaporte comunitário europeu aí para os motivos particulares dele. Mas, a princípio, segundo informações, não há nada. Ele vai cumprir o contrato com o Inter e, por enquanto, não tem nada de interesse, sondagem ou proposta de algum clube europeu que possa tirar o Nilmar do Inter. Olha só... Não tem informações de proposta. É, deixa eu... Apenas uma opinião, tá? Apenas uma opinião. Tem um sonho da Roma, né? É, eu sei disso. Eu sei disso. Embora o Nilmar já com 30 anos, né, e com essa dificuldade de ter uma regularidade de jogos, não é mais a mesma coisa para uma transferência para a Europa. E outra, tá? Ele se adaptaria melhor ao calendário europeu do que o nosso. Não, até pode ser. Até pode ser. O Nilmar, ele, além de ser um baita de um jogador, ele não é burro. Não é burro. Porque se o Nilmar deixasse o Internacional agora, ele seria pessoa não grata na Beira-Rio. Ele não vai fazer isso. Ele não é burro. Ah, ganhando a Libertadores, não sei. Ah, se ele ganha a Libertadores, ele ergue a taça, tchau. Ele voltou pela terceira vez para o Internacional. Ele não vai sair de novo. Primeiro, agora não. Ele tá ganhando bem. Agora não. A gente tem que recapitular algumas coisas. Primeiro ponto, essa questão da renovação do visto, ou da retirada do visto, o Nilmar esteve muito perto de ir para a Roma. É, mas tem que ver aí. Completando, muito perto de ir para a Roma, mas faltava esse passaporte, faltava essa documentação, faltava o visto. Faltava, na verdade, passaporte comunitário. E ele não teria tempo hábil de encaminhar a documentação para jogar na Roma. E aí a Roma acabou recuando do negócio. E aí o Internacional veio, o Cruzeiro demonstrou interesse também. Então, agora é que ele teve o tempo, agora é que a situação se desenrolou para que ele retirasse o passaporte que ele havia pedido antes. A preocupação maior é sobre o jogador que não interessa para ninguém, porque esse não joga nada. O problema é o momento. O Inter não pode ficar fomentando cada dia uma possibilidade de saída. Ontem era o Arandes, hoje é o Nilmar. Há poucos dias foi o Dourado. Essa possibilidade, essa especulação toda hora vai fazer mal nesse momento. Por isso que eu acho que um dirigente, que tem que ser o presidente Pífero, tem que dizer, não, 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 para aí, vamos acalmar as coisas aqui. Agora, que as notícias vão surgir é óbvio. Até porque o Inter não está jogando, está parado. Chegou agora o passaporte italiano do Sacha também. Aliás, então, são quatro fatos. Eu gostaria de linkar o que disse o Luiz Carlos Reck. O Nilmar não está em Porto Alegre, ainda está vindo. Está vindo, tá. Vai chegar atrasado na... Vai se apresentar amanhã. Ah, mas certamente com a anuência do clube. Provavelmente, provavelmente. E ele já foi preservado no jogo passado e o Inter só joga no domingo. É, mas agora eu gostaria de, com o link do que disse o Reck, emitir uma grande preocupação que eu tenho. O Carlos Eduardo da Rocha abriu o programa dando as informações a respeito dos reforços do time mexicano, né? Do Tigres. Isso. Que está... E agora o Javier Aquino, da seleção mexicana. Que está em pré-temporada, encerrou a pré-temporada e está recomeçando os seus trabalhos. Que a gente sabe que sempre o começo é difícil, né? Tem que... Tem toda uma questão muscular. É como se o Inter e o Grêmio estivessem em janeiro, né? Iniciando toda uma preparação que a gente sabe demora um pouquinho para deslanchar. Na minha opinião, esse sempre foi o grande trunfo do Internacional para esse confronto contra o Tigres. Que o Internacional, no meio da temporada, jogando em atividade, pegaria uma equipe que estaria reiniciando seus trabalhos. Pois, muito bem, o Inter está pegando esse upgrade, ou esse handicap, e colocando fora. Não é verdade. Só um pouquinho. O Diego Aguirre disse que gostaria de escalar o mesmo time. O Inter não está conseguindo. Eu sei que não está conseguindo. Mas eu estou analisando a consequência. As consequências são outras. Mas é o que eu estou dizendo, né? Então não é o Inter que está botando na lata do Líder. A consequência é a seguinte. O Internacional vai voltar para o seu mainstream. Ou seja, para o status quo, a realidade do time titular. Fala português. Quase com o mesmo problema que o Tigres. Há quanto tempo o time titular do Inter não joga? Você se lembra, telespectador? Brasil Urgente dos Gaúchos. Não, tu não está errado. A tua tese, ela não está errada. Eu acho que em determinado momento... Poderia ter tirado um proveito maior. É, o Internacional em determinado momento, ele poderia ter optado. Agora, tu não pode cometer a injustiça. Eu não estou cometendo injustiça nenhuma. Estou dizendo a realidade. Eu intervidei de falar. Como é que tu sabe, Ribeiro? Tu falou que os votos aumentam a injustiça. Mas deixa, Ribeiro, deixa só eu completar uma frase para depois tu ir contra. Não tem problema. Não é o vitorioso e o derrotado no debate. É só eu poder completar uma frase. Até porque a verdade não pode ser tangenciada. É que o seguinte, é que dá a entender da forma que tu fala, que o Internacional não utiliza o time titular porque não quer. Porque daqui a pouco quer preservar um ou outro. Quando, na verdade, no último jogo, o Inter preservou um jogador e o resto, que foi o oportunidade de ter essa grande vantagem diante do Tigres. Não, isso sim. Eu até, eu disse aqui, eu gostaria que o Inter tivesse, no mínimo, dois jogos antes do Tigres, dois jogos de competição do Campeonato Brasileiro com a sua equipe titular para poder botar o trem do Tribunal de novo. O Rua não. Mas os outros, a tendência é que aconteça isso. E aí, vai voltar a tal da vantagem. Porque não é assim que se perde em trozamento, se desmancha um time só porque não jogou mais vezes. Não. Eles não esqueceram a bola que eles estavam jogando, que jogaram contra o Universidade, que jogaram contra o Santa Fé, que jogaram contra o Atlético Mineiro. O que me causa algum pavor e alguma preocupação é essa onda toda que possa descontentar alguém. É o Sonda dando entrevista, é o Arangues dando entrevista, é o Sacha pegando passaporte, é o Nilmar pegando passaporte.